PTC é muito melhor que ouro e prata, porque não tem chance de ser taxado. A questão não é nem chance de ser taxado, Eric, a questão é que ele é um bem inviolável, né? Não tem como o Estado pegar teu Bitcoin, né? Ouro e prata tem, ouro e prata tem, porque eu vejo que muita gente fala assim, pô, estou investindo em ouro, estou investindo em prata. Eu falo, pô meu, e aí, como é que é o teu ouro? Manda uma foto pra mim, deixa eu ver como é que é, é barrinha, é moedinha, como é que faz, né? Eu conheci um cara há pouco tempo que ele tem moedas de ouro, né? Aquelas moedas de, não sei como é que se chama, onça, troça, sei lá, como é que é, umas moedas de ouro. E o cara tem moedas de ouro, a cada X período de tempo, ele compra algumas moedas de ouro. Ele tem fisicamente moedas de ouro. E ele me mostrou, né? Eu achei bem interessante, só que, cara, o que não cai na minha cabeça, o que eu não consigo entender, é como alguém compra um papel dizendo que você tem ouro. Você vai lá no banco e bota mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, vinte mil reais, e você compra um papel dizendo que você tem tanto de ouro e esse ouro está em posse do banco. Cara, é a mesma coisa que tu comprar Bitcoin, é a mesma coisa que você comprar Bitcoin e deixar na corretora. Você não tem esse ouro, você não tem esse dinheiro, você não tem esse valor, tá ligado? A qualquer momento, agora, por exemplo, o Lula falou que quer acabar com quem vive de renda, esse tipo de coisa, né? Na verdade, se o Lula fosse levar em última análise, ele falou que ele quer acabar com essa galera que vive de renda, né? Em última análise, ele mataria todos os funcionários públicos? Porque são pessoas que vivem de dinheiro que não foi produzido por eles. Assim, porque na visão do Lula, quando você coloca, por exemplo, eu coloco um milhão de reais em letra de crédito imobiliário, e aí eles me pagam, sei lá, um por cento ao mês, eu ganho, sei lá, dez mil reais por mês daquele dinheiro que está sendo emprestado para a pobreada, cobrando juros maiores que isso, e o banco me dá uma parte daquele dinheiro de volta, e eu estou vivendo de renda. Se o Lula levasse isso em última análise até o fim, será que ele não teria que acabar com todos os funcionários públicos que vivem de dinheiro roubado? E eu acho maravilhoso que eu falo isso, né, de acabar com o funcionalismo público, as pessoas sempre vêm, as pessoas filhas de dois primos, e falam assim, você quer acabar com os policiais? Ah, isso que você pensa dos professores? Não, cara, eu não estou nem aí para salariozinho de merda de policial, salariozinho de merda de professor. Eu estou falando aí de galera que está aposentando ganhando 400, 500 mil por mês, irmão. E aí, novamente, quando eu falo que tem pessoas aposentadas no Brasil hoje ganhando 400, 500 mil por mês, aparecem as mesmas pessoas que reclamam do salário dos policiais ou do salário dos professores, e falam, mas André, na Constituição, diz que ninguém pode ganhar mais do que 39.700. E eu falei, é mesmo, irmão? Eu tenho uma ponte para te vender. Porque tem muito, mas muita gente no Brasil ganhando 200 a 300 mil reais de aposentadoria. Novamente, SUS para vocês, Ciro Libanense para essa galera, entendeu? Então, tipo, será que o Lula acabaria com o funcionalismo público? Então, já que essa galera vive de renda de uma coisa que não foi produzida por eles, em última análise? Assim como as pessoas que emprestaram dinheiro para o banco, e o banco pega uma parte do dinheiro que é emprestado para os pangaré, e devolve para a pessoa uma parte daquele dinheiro. Então, vamos acabar com os rentistas, vamos acabar com essa galera que vive de renda, que não sei o que lá, que vive de dividendos da Bolsa de Valores. Por exemplo, vamos parar para pensar aqui. Lula agora criticou muito que a Petrobras estava distribuindo muito os dividendos. E a Petrobras, ano passado, se não me engano, teve lucro recorde. Só que é uma retórica suicida que eu não consigo entender, porque se a Petrobras bateu recorde de lucros, e a Petrobras distribuiu... Eu, particularmente, não acredito no mercado de ações. Eu acho que o mercado de ações é um esquema de pirâmide para roubar dinheiro de pobre. Mas vamos esquecer isso. Se a Petrobras bateu recorde de lucros, e ela bateu recorde de distribuição de dividendos para as pessoas que estão investindo na Petrobras... Pessoal, o governo leva 50% de todos os dividendos da Petrobras. O governo leva 50%. O governo é dono de 50% da Petrobras. Os outros 50% da Petrobras estão na Bolsa de Valores. E as pessoas podem comprar ações para receber dividendos. Mas se a Petrobras bateu o lucro de dividendos, o Estado bateu o lucro de ganhar dinheiro da Petrobras. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí ele falou, não, é que, claro, para o Lula, para essa quadrilha que está no poder hoje, para esse bando de bandido que está no poder hoje, só 51% não é o suficiente, né? Tem que ser 70%, tem que ser 80%, tem que ser 90%, tem que ser 100%. A Petrobras tem que ser toda daqueles parasitas para voltar com o petrolão, para voltar com todo o esquema de propinoduto que eles tinham antes, quando a Petrobras era totalmente mandada por eles. Entendeu? Então, é complicadíssimo esse tipo de coisa, né? O pessoal está falando que a Petrobras é 51%. Eu achei que era 50% em ambos os lados e eles tinham a Golden Share. Mas é 51%? Show, show de bola. Não vai mudar nada o nosso cálculo aqui, não, né? Então, tipo assim, cara, eu fico abismado porque tem muita gente que fez isso há bastante tempo atrás, né? O cara tinha um apartamento, né? O cara vendeu um apartamento que valia, sei lá, 300 mil reais. Aí ele aplicou esses 300 mil reais em letras de crédito imobiliário, ou X, ou Y, ou Z, ou renda fixa XYZ. E aí, em vez de ele deixar esse apartamento ganhando, sei lá, mil reais de aluguel, ele deixa isso rendendo duas a três vezes mais numa renda fixa. Aí ele deixa 10% daquele valor lá, porque é a perda do valor da moeda, e acaba aquele dinheiro sempre se mantendo mais ou menos lá. Então, tipo assim, poxa, cara... E aí o pessoal fala, não, tem que acabar com o pessoal que vive de renda, tem que acabar com esse pessoal que vive dessa parasitagem, né? E a parasitagem pro Lula e pros esquerdistas é isso. É o cara que trabalhou a vida inteira, comprou um apartamento, ficou velho, os filhos saíram de casa, aí ele pensa, pô, você não precisa de um apartamento tão grande, vou vender esse apartamento, vou botar em renda fixa, e vou pegar e vou alugar uma kitnet pra mim. E vou ganhar, sei lá, mil, mil e poucos reais por mês de renda todos os meses, de uma coisa que eu trabalhei a minha vida inteira pra produzir. Não, agora sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar mais, nós temos que pegar dinheiro, mais imposto de renda. Nós temos que taxar mais essa galera que vive de renda. Nós temos que taxar mais essa galera que faz esse tipo de coisa, porque é um bando de bandido, entendeu? Então, tu nota que é uma questão assim que, eu juro pra vocês, se nós tivéssemos o mínimo, o mínimo, isso aqui, de educação financeira nas escolas, o Estado já tinha caído. Já tínhamos começado uma guerra civil no Brasil. Ia ser com paus e pedras, irmão. Ia ser com paus, se as pessoas tivessem o mínimo, o mínimo do conhecimento, se nós tivéssemos o mínimo de conhecimento sobre como que é gerido um país, e novamente, isso não é uma crítica única e exclusivamente pro Lula, pode ser que o Bolsonaro, o Estado como um todo, o Estado é o nosso maior inimigo, né? Se nós tivéssemos isso aqui de estudo na escola, pra aprender como o Estado é gerido, cara, já tinha começado uma guerra mundial, uma guerra no Brasil inteiro. Ia começar uma guerra civil no Brasil, cara. Mas não, a gente não pode, a gente não pode explicar. E é isso que eu falo pra vocês, cara. Eu falei pra vocês, né? Eu sou um empresário falido. Eu sou um empresário falido, né? Não tô aí multimilionário, porque não fiz o que geralmente os empresários fazem. Mas a questão é, uma coisa que eu não abro mão é a escola das minhas filhas. Uma coisa que eu não abro mão é a escola das minhas filhas. Eu vou abrir mão de plantas de saúde, eu vou deixar de comer carne todo dia, eu vou deixar de morar num aluguel bem localizado, pra morar num cudo, num tatu. Mas a escola, uma escola boa, eu não vou abrir mão. Porque a minha filha tá literalmente na segunda série do ensino fundamental, e eles têm aula de economia. Eles têm aula de economia. Já tiveram aula no passado, tá? Já tiveram aula no passado. Já tem aula desde a pré-escola. Só que elas não estudavam na pré-escola, não estudavam nessa escola. Mas desde a pré-escola, da primeira série, agora ela tá na segunda série, eles têm aula de economia. Claro que não é aquela aula de juros, calculando juros compostos, e quanto que rende LCI, CDB, CDI, Bitcoin, não é nada disso. Mas é aula de que tipo, olha, nós precisamos guardar dinheiro. Como que guarda dinheiro? Pessoal, ano passado, um dos deveres da escola era abrir uma conta bancária pros filhos no banco. Eu não abri porque eu não acredito em banco, e banco é a instituição maldita que só rouba o nosso dinheiro. Mas você tá entendendo que eles estão querendo colocar na cabeça das crianças que se você guardar um pouquinho de dinheiro, você vai ter algo no futuro. Se você guardar umas moedinhas, todo final de semana, toda semana, no futuro você vai ter alguma coisa. E isso é ruim. Pro governo que tá aí é ruim. Entendeu? As pessoas guardarem dinheiro é ruim pro governo do jeito que tá aí. Porque eles querem forçar as pessoas a gastar o dinheiro que elas têm pra tentar esquentar a economia. pra tentar esquentar, pra fazer tipo um voo de galinha, né? Aquele voozinho que começa e já vai, né? Não, temos que fomentar a economia. Então, tipo assim, eu sinceramente, eu abro mão de comer carne todos os dias, eu abro mão de morar num aluguel no centro da cidade, eu abro mão de meu plano de saúde, mas eu não vou abrir mão de colocar minhas filhas numa escola onde eles ensinam esse tipo de coisa. Porque eu não tive esse conhecimento. Eu tive que aprender esse conhecimento com 30 anos, depois que o cara tá lá e vê, pô, onde é que tá nesse dinheiro? Pô, o que eu faço com o meu dinheiro? Onde é que eu faço? O que eu faço? Entendeu? Aí o cara começa a descobrir, começa a ver e fala, pô, caraca, por que eles não fizeram isso na escola? Não, na escola eles só ensinam que tu tem que trabalhar numa fábrica de sapato, numa esteira o dia inteiro por 30, 35 anos, 40 anos. E talvez, se você tiver muita sorte, você vai se aposentar ganhando um salário mínimo. e isso graças aos benefícios do Deus do Estado, né? Então, é uma coisa extremamente frustrante e eu não vou abrir mão disso em hipótese alguma. Realmente em hipótese alguma eu vou abrir mão disso aí. Eu espero que vocês aí de casa quando vocês tiverem seus próprios filhos, beleza, tu não tem condições de botar teu filho numa escola boa. Show de bola, não tem problema, mas conversem com os seus filhos desde muito pequeno. Conversem com os seus filhos, conversem que eles têm que economizar não apenas dinheiro, mas eles têm que ter uma vida plena em relação ao conhecimento. Tá ligado? E eu não quero deixar os meus filhos serem catequizados na escola por professor A, B ou C. Eu sempre vou conversar com os meus filhos como eu faço isso todos os dias. Vocês deveriam de fazer isso também. Eu sei que é mais cômodo às vezes a gente chegar em casa, nem olhar para as crianças, ir para o quarto jogar videogame, ou vai dormir, ou não sei o que lá, e papapá. Eu sei, às vezes é difícil mesmo, mas a gente tem que dar uma pequena atenção, pelo menos para os nossos filhos e para os mais jovens, caso você tenha um primo, um sobrinho, alguém menor na tua família, algum adolescente ou pré-adolescente, daqui a pouco conversar com eles e trazer esse tipo de verdade, esse tipo de visão, porque na escola, com certeza absoluta, eles não vão aprender. Dependendo da escola que vocês vão colocar, eles não vão aprender isso em hipótese alguma. tá? Tá? Obrigado.